E aí galera, beleza? Galera, eu vou dar uma jogada aqui nesse Ark Survival Eu nunca fui jogar esse jogo Também porque Conforme eu mostrei quando eu atualizei o meu TV Box Antes dava tela preta no jogo, entendeu? Então eu não sei nem como é que joga esse jogo, mas acho bem interessante Vamos lá ver se eu Eu jogo assim só pra Pra zoar, sei lá, explorar um pouco o cenário O jogo, galera, esse é o jogo mais pesado que existe pra Android É o único jogo que nesse TV Box realmente pesa Olha só Eu tenho que Tenho que diminuir a qualidade pra poder conseguir jogar Vou aqui em vídeo Tem que diminuir a resolução Já tem um dinossauro aqui pra encher o saco já Deixa eu entrar aqui dentro da água Que eu acho que na água ele não vem Mas na água também tem tubarão, entendeu? Tubarão e outros peixes mais Deixa eu ver Será que o Dinossauro ainda vem atrás de mim? Deixa eu nadar ali pra frente pra sair Deixa eu olhar Nossa, esse cara, ele não nada Olha só, se eu parar ele vai descendo Ele não fica nadando em cima da água pra você ver o que tem ao redor Ferrou A resolução baixa, a qualidade fica bem ruim, né? Tem dinossauro pra todo lado, galera, olha isso Ah, os peixes estão mordendo o dinossauro ali, ó Olha o tamanho, parece uns piranhas gigantes Olha isso aqui, olha os dentes dele, ó Olha isso, que loucura, hein? Talvez aquele NVIDIA SHIELD possa rodar bem melhor, né? O NVIDIA SHIELD tem um processador um pouco melhor Aliás, não só o processador, a GPU principalmente, né? Que funciona como se fosse uma placa de vídeo Olha só, eu não sei nem o que fazer Olha só, eu seguro aqui o R1 Aí tem aqui, ó, esse mapa com essa bússola E a bússola tá apontando pra ali, ó Pra ali Eu nunca consegui chegar no local É, que ela aponta Porque sempre vem algum dinossauro atrás de mim E me mata, eu não tenho arma Não sei jogar esse jogo Nossa, eu vou tentar passar aqui por longe Tem um dinossauro bem ali Pra chato, tem algum aqui atrás de mim Ferrou Caraca Ferrou, caralho Sai daí Corre, corre, corre Nossa, como você quer que ele corre, ele não corre Vai morrer Morreu Troço É Parece que nasceu no local que eu iniciei É, parece que só nasce no local que iniciei o jogo Que isso Também tem a visão em terceira pessoa, galera O boneco não é muito bonito, né O personagem é meio esquisitão Você cria ele, entendeu Eu deixei ele bem fortão Não tanto, porque senão ele vai ficar muito feio demais Também Ó Ó que coisa esquisita É A câmera O personagem fica mais pro lado esquerdo Só que como você vai correndo Ele parece que tá meio deslizando Isso é bem esquisito Se alguém tiver uma dica do que tem que fazer no início do jogo Avisa aí Olha só Até essas plantas aqui Eu posso bater nela Sei lá Colocar a visão em primeira pessoa mesmo Como é que é Ele pega, ó Entendeu Ele pega pedras também Não todas, né Tem umas pedras que é solta no terreno Ele pega É pra fazer alguma coisa Só não sei o que Olha só Uma tartaruga pré-histórica Olha isso Ô, louco Deixa eu colocar aqui Terceira pessoa pra ver o tamanho Olha só Olha o tamanho da bicha Opa, opa Não, não Pô, velho O cara sem arma Num lugar desse Isso é foda Deixa eu correr Entrar nessa água Corre, corre, corre Ó Se eu tentar ver Se eu levantar a câmera pra tentar ver alguma coisa Aí desce Ele desce Nossa, que Os desenvolvedores não Não fazem essa coisa direito Aí você fica sem visão Não sabe o que fazer Olha o tamanho do peixe ali O peixe tá fora d'água Opa, não, não, não Ele vem atrás de mim agora Não acredito não Só que faltava agora Vou morrer aqui Ferrou Ah, de novo Cara, como é que sobrevive nesse jogo? Eu acho que depois eu vou ter que ver um tutorial Entendeu? Eu não vi, assim Não vi nenhum vídeo de uma pessoa Jogando esse jogo Principalmente usando o controle Eu tô usando o controle do Playstation 3 Aqui no TV Box Eu acho que eu vou ter que assistir Algum tutorial De como jogar aqui no início Pra saber o que tem que fazer É uma pena que o O jogo é pesado demais, galera Senão Poderia colocar uma qualidade melhor Aliás, poder eu posso, né Só que não dá pra jogar Ó, Epic E resolução no máximo E mesmo assim Não fica aquela coisa Entendeu? Ó, não fica aquela coisa Entendeu? Mas não dá pra jogar Que fica muito lento Ó Olha isso Aí fica horrível Não dá pra jogar Tem que deixar na resolução baixa, né Deixar na qualidade No mínimo No mínimo mesmo Deixa eu colocar no mínimo De tudo Aplicar Vamos ver Ó Fica bem serrilhado E sabe Ainda não é Ainda não é totalmente liso O jogo é pesado demais Peguei esse negócio aqui Parecia um ovo Nossa, fica muito serrilhado assim Fica feio É, já que os grandões Vem me matar também Os menores Eu posso dar porrada também Matei Ó Ele não pega nada dele Carne, nada Aí, peguei Eu acho que peguei É, galera Eu vou encerrar o vídeo Eu vou procurar algum Algum gameplay Aí, ensinando O que tem que fazer nesse jogo Que eu não sei Eu tô aqui perdido, ok Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Hia